Oi pessoal, vamos fazer mais uma transformação aqui comigo. Olha essa unha que linda, ela é comprida, mas a minha cliente falou que ela sempre quebra, então ela resolveu se render ao alongamento acrílico. Fiz aí toda a minha estrutura, esse esqueleto para receber esse alongamento e esse é o pó que eu vou estar utilizando da marca Neos, tá? Olha a beleza desse pó, minha gente, simplesmente apaixonada. Olha esse rosa, que pigmentação é essa? E esse da parte do leito é o Gold Goiáve, um rosa com brilho. Aí pra vocês sempre me perguntam, tipo, o rosinha com brilho, esse daí é perfeito, vocês vão amar. E o custo e benefício, gente, desses pó da Neos é maravilhoso, é super acessível pra quem tá iniciando e vocês vão conseguir fazer bastante alongamento com um pote desse de pó. Aqui na minha cidade custa em torno de 90 reais. E nessa aí eu vou estar fazendo uma encapsulada, vou estar aplicando um glitter na ponta e sempre em poucas camadas, tá? Venho esfumando todo esse brilho, não deixo ficar ali marcadão, ó. Venho esfumando, deixando ele bem bonito. Vou aplicar esse outro glitter bem fininho, que é um rosa muito lindo, que é lindo demais. Em seguida eu vou estar aplicando essa película aí. Não precisa tirar essa peliculazinha do lado, porque quando a gente passa o pincel molhado, ela se dissolve, ó. E depois a gente vai entrar com o clear, tá? Sempre com poucas camadas, pouco produto. E aí você consegue encapsular toda essa decoração pra quando você for realizar o seu lixamento, não tirar o que a gente colocou aí, o que você colocou. Venho colocando na ponta, né? De baixo pra cima. E eu prefiro trabalhar com poucas camadas do que muito produto, porque senão depois você lixa muito e acaba sendo um desperdício do seu produto. E esse monômero, gente, ele é incrível, porque a secagem dele é lenta, tá bom? E outra vantagem, olha só, gente. Que lindo esse pó, que perfeito. E olhem só, esse pó ele é muito pigmentado, mas a grande vantagem dele é que ele não altera a cor do monômero. Porque a gente sabe que tem pó que apesar de ser pigmentado, mas ele acaba alterando a cor do monômero. E quando a gente vai pegar, por exemplo, esse rosa com brilho, ele ia ficar mais rosa. Mas não, ele não altera. Olha só, a cor fica do mesmo jeito. Então, podem comprar sem medo que vocês não vão se arrepender. Eu vou deixar aqui nos comentários o arroba deles e vão seguir também eles lá na rede vizinha. E vão estar lá, tem o WhatsApp e vocês podem estar entrando em contato pra estar adquirindo os produtos de vocês. Mas apenas comprem, vocês não vão se arrepender, sério. Jamais irem indicar algo que não fosse bom pra vocês e prejudicar. Aí eu pensei que tinha gravado, né, passando o Top Coat, mas não. Gente, olhem esse resultado. Simplesmente apaixonada. Parabéns à marca que tá trazendo aí produtos de qualidade e acessível pra gente, né, Neu Design. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de me seguir lá na rede vizinha e seguir a Neus também. Beijinhos e até o próximo vídeo.